Em um espaço de 4 mil metros quadrados de área construída, a empresa destaque embalagens se prepara para inaugurar empatos. Estão sendo feitos os últimos ajustes. Presente em Petrolina, no Pernambuco, e em Juazeiro, na Bahia, o empreendimento chega à capital do sertão gerando emprego, renda e trazendo desenvolvimento. Na manhã desta sexta-feira, as instalações da nova megaloja recebeu a visita do prefeito Nabu Vanderlei e do empresário Daniel Moreira. Eles foram recepcionados por Alírio de Carvalho, proprietário da Destaque, que mostrou toda a estrutura onde serão comercializados os mais de 5 mil itens com uma variedade impressionante. Tem desde pratos, copos, guardanapos e talheres descartáveis, artigos de festa, gêneros alimentícios, embalagens de diferentes estilos e modelos, suplementos, bebidas e muito mais. Os galpões onde serão guardados os estoques mostram o amplo portfólio da Destaque. Líder no mercado e preparada para atender clientes de patos da região e de outros estados, o empresário Daniel ressalta a importância da Destaque no cenário econômico local. Eu sempre trabalhei para trazer grandes empresas para a Patos. Já tem diversas empresas aqui em Patos. A gente traz esse negócio da Destaque aqui, tem 68 funcionários que vai iniciar. Se ele montar a fábrica, traz mais 150 funcionários. Então isso aí, para nós que gostamos de ver a cidade crescer, é motivo de alegria. Nós vemos Patos como um polo comercial. Patos é uma cidade de 110 mil habitantes, mas circula dentro de Patos 54 cidades, circulo vizinho, que traz um volume de 770 mil habitantes. Torna Patos uma grande cidade, um grande polo comercial, um grande polo industrial. Cada vez que eu vejo isso, eu fico mais alegre. Por quê? Eu gosto muito de Patos. O prefeito Nabô falou da satisfação do grupo ter escolhido o município de Patos para ampliar os negócios. A gente fica feliz, acho que o caminho é esse. O nosso trabalho é justamente organizar a cidade para receber investimentos como esse, que possa gerar emprego, que possa gerar renda para a cidade. E viemos conhecer hoje aqui a empresa Destaque, a empresa de Petrolina que está vindo para cá. Patos tem muita força, uma cidade, além da sua localização geográfica, é uma cidade que tem um povo trabalhador, uma cidade que tem um potencial de crescimento muito grande. Então, só temos que agradecer a seu Alírio e a toda a sua família, que são proprietários da empresa, por terem escolhido Patos. Ele já está, inclusive, morando aqui. O pessoal da Coroa, que tem estrutura de prédios para que essas empresas possam se instalar. Ao incentivo do governo do estado, o governador João Azevedo dando os incentivos para que essas empresas possam vir. Então, para a gente é importante. O empreendedor Alírio conta por que decidiu investir em Patos e instalar um empreendimento no município. Adiantou ainda que indústrias do ramo deverão também se instalar aqui nos próximos anos. Nós escolhemos por uma questão estratégica da cidade de Patos, que é no sertão da Paraíba. Nós consideramos como a capital do sertão da Paraíba. Ela tem ao seu redor mais de 83 cidades e fica fácil para a gente comercializar os nossos produtos com vários estados, inclusive com todos os estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. E, além de tudo, também nós queremos, vimos um grande potencial no estado da Paraíba, que é a lei do incentivo fiscal. A Paraíba está de parabéns. Nós estamos vindo do Vale do São Francisco. Ao mesmo tempo, estamos trazendo vários outros investidores, amigos nossos, parceiros da nossa rede da Destaque, com a qual nós distribuímos os seus produtos, para implantar fábricas aqui em Patos. Nós já temos um contato, se Deus quiser. Acho que nesses três a quatro anos nós queremos implantar aqui 15 indústrias dentro de Patos, no estado da Paraíba. E só temos a crescer e agradecer a todos os patoenses, né? E o estado da Paraíba e inaugurar, se Deus quiser, nós estamos com a previsão de inaugurar no dia 17 de junho. Falta alguns detalhes, alguns ajustes, mas a coisa está andando fluentemente. O empresário garante que qualidade e preço baixo não vão faltar para o cliente. Nós vamos comercializar tudo que for de tempero, alho, todos os produtos de sacolas, de embalagem, de isopor, produtos para festa, artigo de festa, enfim, higienos alimentícios, bebidas. É como se fosse um supermercado, só que é um supermercado em ramo de atacado com mais ingredientes, que é essas questões de embalagem, plásticas, sacolas, isopor, produtos descartáveis, pratos, copos, talheres, artigos de festa. Vamos entrar também forte na questão dos produtos fitness, né? Toda essa diversidade de produtos que eu creio que o patoense vai gostar, não só patoense, como também todas as cidades circunvizinhas da região e de outros estados. Nós estamos aqui abertos para comercializar e o mais importante de tudo, qualidade e preço barato. Vocês vão vir aqui e vão comprovar. Só a destaque tem qualidade e preço excelente para todos os nossos clientes. Alírio reforçou o apoio que vem recebendo de empresários, como Daniel, e dos prefeitos da região para o fortalecimento e sucesso da empresa. Quando Deus quer, Deus prepara o caminho e preparou o senhor Daniel com toda a estrutura, o dono da coroa, da Vóticos Louvo, um parceiro excelente, um grande empresário de grande visão, está nos apoiando porque ele entende como um bom empresário que nós precisamos gerar emprego e renda para os cidadãos. Então ele está trazendo as empresas através de mim, que sou o primeiro aqui, o Marco, e nós já estamos trazendo as outras empresas. E essa parceria forte, de harmonia, de citonia com o prefeito Nabuco, de Patos, e também já temos os contatos com outros prefeitos de outras regiões que estão incentivando. Olha, fica mesmo Patos, como o prefeito de Santa Terezinha, de outras prefeituras, de Quixaba. Então são pessoas que têm uma visão que, trazendo para Patos, vai gerar emprego e renda, não só na cidade de Patos, mas em toda a região do circo vizinha. E o senhor Daniel tem sido importante demais nesse novo marco da história de Patos e do estado da Paraíba. Destaque a Embalagem Melhor lugar pra comprar A sua embalagem Melhor lugar não há Destaque a Embalagens Empresa competente Destaque a Embalagens Para atender a gente Destaque a Embalagens Líder no mercado de embalagens E temperos e alho Em todo o Nordeste Destaque a Embalagem É seu confio Destaque a Embalagem Destaque a Embalagem Destaque a Embalagem